Essa mulher abre seu congelador e encontra gelos vermelhos. Ela sobe no quarto e pergunta pra irmã do porquê os gelos estarem daquela cor, só que a irmã fala que não sabia. A mulher então vai na cozinha e resolve experimentar um dos cubos. Nessa hora, sua irmã aparece e levanta a manga, mostrando de onde veio aquele gelo. A mulher também levanta sua manga, revelando que também fazia isso. Elas pegam a faca e resolvem fazer mais cubos de gelo. No dia seguinte, o avô delas abre o congelador e usa aquele gelo na sua limonada. Ele vai até a sua poltrona e toma tudo, incluindo as pedras de gelo. O pior é que ele sabia de onde aquele gelo veio. Comenta aí embaixo a hora que você está vendo esse vídeo.